Olá pessoal, tudo bom? O nosso preparo de hoje é uma receita prática Bolo na frigideira de farinha de aveia com milho Nós já temos aqui dois ovos já no prato com sal, fatias de queijo Utilizar duas colheres de milho E farinha de aveia Três colheres de sopa bem cheia Misturar os ingredientes Se não quiser um bolinho Muito seco Pode colocar óleo de coco na frigideira Untar com óleo de coco Bem pouquinho porque já tem o queijo né que já tem a gordura Colocar na frigideira Já na frigideira levar ao fogo para poder assar A hora de virar pessoal é quando ela já estiver solta na frigideira Aí é só virar E deixar assar o outro lado Já fora do fogo É só colocar no prato É só colocar no prato A maionese A maionese fica muito bom Mas é a gosto Ou se quiserem usar o requeijão Ou então Comer puro mesmo De todo jeito De todo jeito ele fica muito bom Esse bolo de frigideira Ótimo Ótimo pro lanchinho da tarde Ou então Lanchinho de manhã Se quiserem com o meu pãozinho na padaria Aí Vai o bolinho de farinha de aveia comigo Então pessoal É isso aí Fica mais Essa receita prática para o nosso canal E até a próxima Se Deus quiser Até mais Fiquem com Deus